É pra esquentar! Se liga no fim! Se liga no fim! Oba! É só pra esquentar, hein, gente! 22 de setembro, Casapiras! Nesse samba tão gostoso Cumade não pode invadir Pois cumade lhe prendeu Disse que se sair vai apanhar A cumade está... Samba do que nem mulher de bamba Mostra que ninguém resiste Suigão, traga o que do samba Vou bater a cumade e bater Sapateia a cumade e bater Requebra a cumade e bater Sapateia a cumade e bater A cumade está daqui Fica só da sala pra cozinha Ela vem sentir de perto O que só de longe ela ouvia A cumade está cansada E fica só da sala pra cozinha Eu canto daí, vocês canto daí De casa, pode ser? Vadeia a cumade e bater Vadeia a cumade e bater Sapateia a cumade e bater Sapateia a cumade e bater Eu tô ouvindo daqui Cumade e bater Eita! Quebra a cumade e bater Eu gosto disso! Eu gosto disso! Eu gosto disso! Tá? Eu não sei a pena Eu gosto disso! Eu não sei o que o samba Que não vai pra as vagas Eu gosto disso! Eu gosto disso! Eu o samba e eu sou da minha Jyectaaa ha! Eu gosto deohner Eu vou pôr da minha Eu sou da casa Você é do samba e eu vou pôr da minha Eu tô indo pra os確os Eu não lhe consegui falar O meu é lá da capa é minha O seu é de rodar Vem, Léo! Bora, Léo! Ei!